O que é a sua tónica no desenho? O que é uma exposição com curadoria minha de Moacir dos Anjos e da Filipe Oliveira e também na área dos chamados Solo Projects, para os quais foi convidada uma galeria especificamente para vir com um artista trazer um projeto especial. É uma feira fortemente internacional com galerias portuguesas e estrangeiras, mais estrangeiras portuguesas e também com um panorama artístico que cobre de uma maneira muito interessante o que a Europa, a América Latina, o Brasil, de uma maneira muito ampla. Há peças da Helena Almeida, há peças do Álvaro Lapa, do Gordon Mata-Clark, de artistas novos contemporâneos interessantíssimos como por exemplo o Nicolas Robb, o Nicolas Paris ou a Gabriel Albregaria, para além de artistas históricos no Denis Oppenheim ou como Laurence Wiener. Portanto, é uma mostra muito ampla, muito transversal do que são as práticas contemporâneas do design. Acabam de estar cá a Joana Vasconcelos e tantos outros artistas portugueses, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, uns com mais visibilidade, outros menos, mas é evidente que é excelente, a diversidade é fundamental de uma forma. São quatro conversas, uma sobre a prática do design com artistas, o que acabou de começar neste momento, uma sobre colecionar e, portanto, com colecionadores que vão debater o que é colecionar de desenho, outra sobre a curadoria de desenho, com curadores que têm tido essa prática de trabalhar com desenho na sua atividade profissional e uma sobre livro de artista, que é, aliás, moderada pela responsável pela exposição que inaugura hoje no Museu de Arte, em Lisboa, também sobre livro de artista. É fundamental que haja este tipo de eventos para dinamizar o meio cultural português e lisboeta e, nomeadamente, aqui esta zona de Cascais e de Estorril, para criarmos exatamente uma dinâmica em que as pessoas nos visitam e que não é só pelo turismo, mas é também pela arte. E para que se possa ver a produção artística dos artistas portugueses e que se possa comparar com outros artistas estrangeiros. Portanto, também é muito importante a vinda das galerias estrangeiras para criar essa dinâmica, essa comunicação entre artistas. São obras que eu trouxe para esta galeria brasileira e que, no fundo, foram adquiridas pelo galerista, portanto, também é a escolha sua e, de alguma maneira, são obras que têm a ver com o desenvolvimento do projeto que eu fiz a partir do Cancelheiro. Portanto, são umas peças novas. É um projeto que tínhamos há muito tempo e que foi possível agora concretizar com a proposta do Luís Maravilhão e do que fomos acompanhando e agora verificando é que, de facto, trata-se de uma feira que tem todas as condições para se afirmar na primeiríssima divisão a nível internacional. Eu acredito que seja um mercado extraordinário para Portugal, em termos daquilo que hoje se fala de situações menos criativas, mas que exigem uma preocupação muito grande, até com o mercado exportador, com o mercado de lançar os nossos artistas também no estrangeiro e, por isso, aqui o Estoril tem todas as condições na sua identidade, na sua história, mas também no seu presente e, especialmente, na capacidade que tem de se projetar também como um grande centro de artes em Portugal. A arte e as indústrias criativas é, de facto, um dos motores estratégicos que nós acreditamos que ajudarão a que as cascas a ver sejam um concelho mais desenvolvido, mais atrativo, mais competitivo. Enquanto, aqui está um passo muito forte e muito determinante na perseguição desse objetivo. Obrigado. Obrigado. É a primeira exposição que fizemos aqui, como parte da festa. É difícil fazer algo para a primeira vez, porque há sempre um processo de discovery, mistakes e sucesso, mas eu acho que o espírito é muito bom, e que os galerias aqui são muito bons, e eu sei que há outros colegas de mim, de Spain, que estão olhando para a festa e pensando sobre a festa no ano passado, e eles estão impressionados, então. Ele começa com um pedaço de pedaço, e coloca em uma xerox máquina, e faz um copio de esse pedaço, e faz outra copia, e faz outra copia, e faz outra copia, e, através do processo, há um erro, ou um perfeito, e cada vez que ele faz um copio, essa imagem começa a evoluir. Então, no final, talvez até 500 copios, ele tem uma imagem como esse, ou algo muito diferente, depende da máquina que ele usa, então o processo acontece muito rápido, mas então ele hand-painta o desenho, ou o desenho, em uma forma muito lenta e metodica, como você pode ver com o detalhe do trabalho.